15 de setembro de 1995, de acordo com o inciso 2 do artigo 44 e do artigo 157 do regimento interno, solicito o primeiro secretário, Celino Nogueira Marro, vereador Celino Nogueira Marro, desculpe, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Atenora Freire do Amaral, H.C. Monteiro Chaves, Celino Nogueira Marro, os presentes, Edveni Oliveira Chaves, Francisco Ilar de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, Zé Dário Freire de Lima, Zé Rebouças da Costa, Manoel Moreira de Almeida, Paulo Marcial de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Armandina da Silva Maia, Roberto Wagner Preitas, Sônia Maria Noronha Chaves. Queria avisar os senhores vereadores que Paulo Marcial passou, me avisou que estava aqui, eu posso dar o trabalho. Havendo nome legal, de acordo com o artigo 156 do regimento interno, declaro aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período e da terceira sessão do legislativo a se realizar neste dia 20 de julho de 1995. senhores vereadores, de acordo com o artigo 151 e 155 do regimento interno, a Câmara está à disposição para deliberação sobre as matérias para o qual foi convocada. de acordo com o inciso 3 do artigo 44 do regimento interno, solicito o primeiro secretário a leitura da ata da primeira sessão ordinária do primeiro período, terceira sessão legislativa, realizada a 30 de junho de 1995, a ata da 17ª sessão ordinária do primeiro período, a terceira sessão legislativa, realizada a 30 de junho de 1995. É extraordinário. Senhora Presidente, senhores vereadores, peço permissão para ser feita a leitura pelo nobre secretário administrativo. Bom dia, senhora Presidenta, senhores vereadores. Passaremos agora a fazer a leitura da ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Itaúle do Norte, Estado do Ceará. Aos sete dias do meio de fevereiro do ano de 1995, às 19 horas, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal, compareceram os vereadores Aldenura Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celínio Nogueira Barros, Francisco Hilara de Oliveira, João Antônio Viana, Manuel Moreira de Almeida, Pedro Almeida Maia, Raimundirar da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas e Sonha Maria Noronha Chaves. Na presidência, a vereadora Aldenura Freire do Amaral, secretariada pelo primeiro secretário vereador Celínio Nogueira Barros. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando, a senhora Presidenta convidou para fazer parte da mesa o presidente da Associação dos Bancários do BEC, senhor Aristides Edgar Teixeira. Iniciando, procedeu-se a leitura das atas da segunda e terceira sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa, realizada em 28 de dezembro de 1994, sendo aprovada sem retificações. A senhora Presidenta solicitou do primeiro secretário proceder à leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou da única discussão em votação do requerimento número 5, barra 95, de 17 de janeiro de 1995, assinado pelo vereador Celínio Nogueira Barros. A senhora Presidenta concedeu a palavra aos senhores vereadores. Antes dos vereadores usarem a palavra, a senhora Presidenta pediu autorização do plenário para o presidente da Associação dos Bancários do BEC usar a palavra no que foi concedida. O senhor Aristides Edgar Teixeira usou a palavra e expôs a todos a posição do BEC entre as diversas instituições financeiras. Usou da palavra ainda o vereador Celínio Nogueira Barros, defendeu a sua proposição mostrando que a privatização do BEC só vem causar prejuízo ao nosso Estado. Pedeu ainda que se constassem atas a palavra do deputado João Bosco, pronunciada na rádio, que se for preciso o voto dele, votaria contra a privatização. Isso só vem mostrar que os mais diferentes segmentos da sociedade é contra a privatização do Banco do Estado do Ceará. Pediu ainda que fosse enviado ofício a UVC, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Sindicato dos Bancários e a Messe, dando conhecimento da posição da nossa Câmara de Vereadores. Cessado o debate, a senhora Presidenta colocou em única votação o requerimento número 5,95, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e convidou os senhores vereadores a se deslocar até a Associação Recreativa Tabuleirense e assistir a manifestação de servidores do Banco do Estado do Ceará. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata que lida a posta em discussão, vai assinada pela Presidenta, Secretária e demais vereadores presentes. Em seguida, senhora Presidenta e senhores vereadores, vamos fazer a leitura da ata da 17ª Sessão Ordinária do 1º período da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte do Estado do Ceará. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 1995, às 8h15, no recinto destinado ao funcionamento do Plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, compareceram os vereadores. Na presidência, o vereador Manoel Moreira de Almeida, secretariado pelo 1º secretário, vereador Celino Nogueira Barros. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 16ª Sessão Ordinária do 1º período da 3ª Sessão Legislativa, realizada em 23 de junho de 1995, sendo aprovada sem ratificações. As matérias para a leitura do expediente constaram Projeto de Lei nº 427, de 28 de junho de 1995, do Sr. Prefeito Municipal. Requerimento nº 4,95, assinado por diversos vereadores. Oficio 89 ao 90,95, emitido pela presidência dessa Casa Legislativa. Oficio circular 3.402,95, do deputado Cid Ferreira Gomes. Correspondência ao deputado Jackson Pereira. Contextação da Ação Ordinária Anulatória Civil, assinada pelo assessor jurídico da Câmara Municipal. Na tribuna popular, usou a palavra as senhoras Maria Madalena Maia e Maria Xavier de Alencar. Do pequeno expediente, não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usado a palavra os vereadores. Celina Nogueira Barros começou o seu pronunciamento falando sobre o requerimento nº 4,95, assinado por diversos vereadores, onde se requer a retirada da estátua da deusa do fogo simbólico. Se comprometeu com as senhoras católicas de apresentar um projeto de lei denominando a praça em frente à igreja matriz de Padre Heitor. Falou ainda do descontentamento de umas poucas pessoas que não se encontravam satisfeitos com a mudança do nome da praça central da cidade de Joaquim Lourenço para Mudico Noronha. A homenagem que prestamos a Mudico Noronha é mais do que justa. Levamos em conta os relevantes serviços que foi prestado a Tabuleiro, precisamente na área da mecânica, porque com a sua oficina, o Tabuleiro hoje é conhecido como a cidade dos caminhoneiros. Pediu para que se registrasse em ato o comparecimento do presidente dessa sessão ao Peixe Gordo, no ato de fundação da Associação Comunitária, e a grande contribuição que foi prestada com a sua experiência em associações. Raimundo Dinar da Silva Maia começou as suas palavras falando da iluminação da ponte do Peixe Gordo, trabalho do vereador Celino. Falou ainda das inaugurações previstas para o dia 7 de setembro próximo, dos calçamentos das ruas Maia Larcão e Batista Maia, e as praças e a recuperação da coluna da hora. Parabenizou a todas as pessoas que estiveram presentes na reunião para a instalação da Associação Comunitária do Peixe Gordo. Manuel Moreira de Almeida falou que os vereadores Aragaci, Monteiro Chaves, Roberto Wagner de Freire e Sonha Maria Noronha Chaves encontravam-se ausentes porque estavam representando esta casa no Seminário das Águas em Jaguaribe. E a presidenta vereadora Aldenura Fredo Amaral estava em um congresso de vereadores em Brasília representando a nossa casa. Falou ainda que a comissão que participou da instalação da Associação do Peixe Gordo estava à disposição de qualquer comunidade do nosso município para instalar novas associações. Parabenizou o vereador Celino pelo seu trabalho junto à comunidade do Peixe Gordo e se pôs à disposição para ajudar no que for possível. O senhor presidente colocou em votação o requerimento número 4, barra 95, assinado por diversos vereadores, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente comunicou que a próxima sessão ordinária está marcada para o próximo dia 4 de agosto do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, palavrou-se ao presente, ata que lida posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. A ata da primeira sessão extraordinária realizada a 7 de fevereiro de 1995 e a ata da 17ª sessão ordinária realizada a 30 de junho de 1995 está em discussão. Não havendo pedido de reivindicação, declaro a ata aprovada. De acordo com o artigo 169 do regimento interno, solicito o primeiro secretário proceder à leitura do edital do dia. Ordem do dia. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora presidente, queria permissão para começar lendo o ofício nº 111, barra 95, que foi remetido pelo senhor prefeito convocando a Câmara. Tabuleiro do Norte, 13 de julho de 1995. Senhora presidente, em virtude do relevante interesse público que nos impede de aguardar o retorno dos nobres erguis às suas atividades plenárias e com fundamento no item 21, artigo 84 da lei orgânica do município de Tabuleiro do Norte, fica o poder legislativo desse município convocado para um período de sessões extraordinárias que não poderão exceder a 10 dias com a finalidade de discutir e votar as proposições abaixo relacionadas. A. Projeto de lei nº 427, de 28 de 6 de 95, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente. B. Projeto de lei nº 428, de 29 de 6 de 95, que disciplina o transporte escolar no município de Tabuleiro do Norte. C. Projeto de lei nº 429, de 10 de 7 de 95, que concede aumento de salários, vencimentos e gratificação aos servidores da Administração Municipal. D. Projeto de lei nº 430, de 10 de 7 de 95, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 96. E. Projeto de lei nº 431, de 10 de 7 de 95, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente. F. Projeto de lei nº 432, de 13 de 7 de 95, que autoriza a doação de terreno, que indica e dá outras providências. G. Projeto de lei nº 433, de 13 de 7 de 95, que concede ajuda financeira à entidade que indica e dá outras providências. H. Veto total ao projeto de lei nº 004, barra 95, de 18 de 5 de 95, de autoria do vereador Paulo Maciel de Oliveira, que disciplina o transporte escolar no município de Tabuleiro do Norte. Na certeza de contar com a compreensão e o elevado espírito público que sempre tem demonstrado aos senhores vereadores, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Nestor Nogueira do Vasconcelos, remetida a Sra. Presidente da Casa, Aldenora Freire do Amaral. É de tal, cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, observado e disposto no inciso 1 do artigo 44 do regimento interno desta Casa, primeiro secretário da mesa diretora, torna público para conhecimento de todos a pauta de ordem do dia da sessão extraordinária do dia 20 de julho de 95, que congerá das seguintes matérias, observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. 1. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 427, de 28 de 6 de 95, que dispõe sobre a abertura do decreto especial, orçamento vigente. 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 428, de 29 de 6 de 95, que disciplina o transporte escolar no município de Tabuleiro do Norte. 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 429, de 10 de 7 de 95, que concede aumento de salário, vencimentos e gratificação aos servidores da administração municipal. 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 430, de 10 de 7 de 95, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 96. 5. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 431, de 10 de 7 de 95, que dispõe sobre a abertura do decreto especial, orçamento vigente. 6. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 432, de 13 de 7 de 95, que autoriza a doação de terreno que indica e dá outras providências. 8. 7. Desculpe. Primeira discussão e votação do projeto de lei nº 433, de 13 de 7 de 95, que concede ajuda financeira à entidade que indica e dá outras providências. 8. Veto total, projeto de lei nº 004, barra 95, de 18 de 5 de 95, sala das sessões da Câmara Municipal, tabuleiro do Norte, em 17 de julho de 95. Presidente Aldenora Freire do Amaral, dado visto pelo secretário Celina Aguera Barbos. Senhoras e senhores vereadores, senhora presidente, passarei a ler apenas o projeto. Eles acompanham a mensagem, mas não, eu acho que não tem a, não importa. Só tem a mensagem essa, então vou ler a mensagem dessa aqui. Mensagem nº 005, barra 95, tabuleiro do Norte, 28 de junho de 95. Senhor presidente, senhores vereadores, sentimos-nos honrados em informar a vossa excelência que esta administração tem concluído o projeto de viabilizar a construção do novo cemitério da cidade de tabuleiro do Norte. A próxima etapa será o início das obras de construção, razão pela qual encaminhamos para discussão nesta Augusta Casa Legislativa o projeto de lei nº 427, barra 95, que autoriza a abertura de crédito especial até a importância de 100 mil reais para as referidas obras. Contando com o apoio dos eminentes vereadores e em virtudes da necessidade de se efetivar os primeiros pagamentos, solicitamos que a matéria tenha tramitação em urgência especial. Na oportunidade, reiteramos aos dignos é disso, protesto, estima e destino a consideração. Anunciosamente, senhor Nogueira do Vasco. Projeto de lei nº 427, de 28 de junho de 95. Dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente e da outras providências. Prefeito Municipal do Tabuleiro do Norte, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto, crédito especial ao orçamento vigente até o valor de 100 mil reais com a finalidade de aquisição de imóvel e realização das obras da construção do Cemitério Público Municipal da Cidade do Tabuleiro do Norte. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior destina-se à criação de dotação abaixo classificada. Artigo 2º. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, elemento 10603261.015, 4110, 100 mil reais. Artigo 3º. Os recursos oriundos à cobertura do crédito acima são provenientes da anulação parcial e ou total das dotações abaixo dos recursos especificadas. Secretaria de Finanças, elemento 4120, 15 mil reais. Secretaria de Indústria e Comércio, elemento 4120, 5 mil reais. Secretaria de Educação e Cultura e Desportos, elemento 4120, 35 mil reais. 4220, 40 mil reais. E 4220, 5 mil reais. Totalizando 100 mil reais. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação revogada de disposições e contrário. Passo da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte em 28 de junho de 1995, no Instituto Nogueira de Vasconcelos. Projeto de Lei nº 428. De 29 de junho de 1995. Esse aqui já foi lido. É o que disciplina o transporte escolar. Já foi lido na sessão ordinária, na última sessão ordinária. Esse aqui já foi lido. Projeto de Lei nº 429, de 10 de julho de 1995. Concede aumento de salário, vencimentos e gratificação aos servidores da Administração Municipal e das outras providências. Prefeito Municipal do Tabuleiro do Norte. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam reajustados em 14% a partir de 1º de junho de 1995. Salários, vencimentos e gratificação dos servidores da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte. Essa lei é entrevigado na data de sua publicação revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte, 10 de junho de 1995, no Instituto Nogueira de Vasconcelos. Projeto de Lei nº 430, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 1996, das outras providências. O Prefeito Municipal do Tabuleiro do Norte. Faço saber que a Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecida, nos termos dessa lei, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Governo Municipal para o exercício financeiro de 1996. Artigo 2º. No projeto de lei orçamentária anual, as receitas e as despesas serão orçadas de acordo com os preços vigentes em maio de 1995. Parágrafo único. A receita estimada e a despesa fixada prevista no projeto de lei orçamentária anual na forma do disposto neste artigo serão atualizados antes da sanção e promulgação da lei orçamentária para preços de dezembro de 1995, pela variação dos preços ocorridos no período compreendido entre os meses de maio a novembro de 1995, incluindo o mês anterior do período, ou seja, o mês de abril de 1995. Artigo 3º. A lei orçamentária anual será elaborada sob a forma de orçamento programa e poderá ter seus valores atualizados mês a mês do exercício de 1996, segundo critérios explicitados na própria lei do orçamento anual. Artigo 4º. Os orçamentos fiscais e de seguridade social observarão em seu conjunto às demonstrações dos objetivos e metas do governo municipal para o exercício de 1996, obedecendo as prioridades definidas no anexo 1 e 2 desta lei. Artigo 5º. Manutenção de atividades terá prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 6º. Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre os novos projetos. Artigo 7º. A lei orçamentária especificará a receita até o nível de subalínea e as despesas serão discriminadas a nível de 1. Órgão com detalhamento de elemento econômico. 2. Unidade orçamentária com detalhamento a nível de elemento econômico. 3. Classificação funcional programática com detalhamento a nível de subcategoria econômica, projeto e ou atividade. Parágrafo único. A classificação funcional programática poderá ainda, para efeito de gerenciamento e controle interno, descer até o nível de subprojeto ou subatividade, desde que os respectivos objetivos sejam distinguidos e mensuráveis. Artigo 8º. A lei orçamentária anual poderá criar fundos especiais que virão a nível de unidade orçamentária própria. Artigo 9º. O orçamento abrangerá os poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, sendo observadas as diretrizes específicas de que trata este capítulo. Artigo 10º. As despesas com pessoal e seus encargos sociais serão automaticamente aumentadas de acordo com o índice oficial de inflação, respeitado o limite estabelecido no artigo 38 das disposições constitucionais transitórias e Constituição Federal. Artigo 11º. Na fixação das despesas serão observadas as prioridades e metas constantes do anexo 1, parte integrante desta lei, ressalvando que o anexo abrange apenas as prioridades, não esgotando o elenco de ações desenvolvidas pelas unidades e, portanto, não representando restrições àquelas não relacionadas. Artigo 12º. Os órgãos e unidades orçamentárias com atribuições relativas à saúde, inclusive saneamento básico, previdência e assistência social, serão incluídos no orçamento fiscal em dotação globais de transferência de recursos para o orçamento de Seguridade Social, no qual suas programações serão discriminadas. Artigo 13º. O orçamento da Seguridade Social abrangerá os órgãos e unidades orçamentárias, inclusive fundos, fundações e autarquias, que atuam na área de saúde, inclusive no saneamento básico e assistência social. Artigo 14º. Na elaboração do orçamento de Seguridade Social, serão observadas as diretrizes específicas de que trata este artigo. Artigo 15º. As receitas compreenderão as transferências de recursos do orçamento fiscal originados da receita orçamentária do Tesouro Municipal e de operação de crédito. Artigo 16º. Na fixação das despesas, serão observadas as prioridades e metas constantes ao anexo 2, parte integrante dessa lei, resta ao vado que estão contempladas apenas as prioridades, não representando, portanto, restrições às ações não contempladas. Artigo 17º. Na lei orçamentária anual para 1996, a discriminação da receita e de despesas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social face a conforme o seguinte desdobramento. 1º. Receitas, serão discriminadas obedecendo ao disposto da portaria SOF nº 23, de fevereiro de 1991. 2º. Despesas, serão discriminadas obedecendo ao disposto do capítulo dos artigos 12 e 15 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 18º. Poder Executivo, observadas as necessidades e circunstâncias do momento associadas à capacidade do erário público e, havendo o recurso disponível, poderá suplementar as dotações orçamentárias de atividades e projetos até o limite de 100% do total da receita arrecadada. Artigo 19º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, advogada as disposições e contrários. Passa da Prefeitura Municipal em 10 de junho de 1995. Em anexo, juntos, está os anexos 1 e 2 do presente decreto. Projeto de lei. Eu queria avisar que todos os senhores vereadores têm nas suas gavetas, tudo isso que eu estou lendo está na gaveta dos senhores vereadores. Certo? Porque para acompanhar, e se quiserem que eu leia o anexo, também não tem problema não. É muito grande, mas eu acho que não tem, pode pular, né? Então, projeto de lei nº 431, dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente e da outras providências. Prefeito Municipal do Tabuleiro do Norte, faça saber que a Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte aprovou e eu sancione e promulga a seguinte lei. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente até o valor de 40 mil reais com a finalidade de aquisição de imóvel e início das obras da construção do parque e estacionamento dos caminhoneiros na cidade do Tabuleiro do Norte. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior destina-se à criação da dotação abaixo classificada. A Secretaria 12, a Secretaria de Obras e Serviço Urbano, a numeração de 16,88,53,51,016, dotação 41,10, 40 mil reais. Artigo 3º, os recursos criados à cobertura de crédito acima são provenientes da anulação parcial e ou total das dotações abaixo especificadas. Artigo 7º, é a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, elemento 41,10, 40 mil reais. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revogada as disposições de contrato. Passa da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte em 10 de julho de 1995. Projeto de Lei nº 432, autoriza a doação de terreno que indica e dá outras providências. Prefeito Municipal de Tabuleiro do Norte, faço saber que a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte decreta e eu sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar a Associação dos Caminhoneiros de Tabuleiro do Norte, a Catan, entidades sem fins lucrativos, com seto provisório à rua Manuel Franco, número 431, 4319, desculpe, é porque está um pouco apagado, nessa cidade de Tabuleiro do Norte, em um terreno urbano pertencente ao patrimônio público municipal localizado à rua Batista Maia, nessa cidade. Checo 2º, o referido terreno mede ao norte 8,12, 8 metros e 12 centímetros, limitando-se com a Praça Manuel Guerreiro Bondinho ao sul, mede 8 metros e 12 centímetros, limitando-se com o imóvel pertencente à Organização Guerreiro Limitada, ao leste medindo 10 metros e 48 centímetros, limitando-se com o imóvel pertencente à Liga Tabuleirense de Desporto, e ao oeste medindo 10 metros e 48 centímetros, limitando-se com a Rua Batista Maia, perfazendo-se um total de área de 85,09 metros quadrados. Checo 3º, destina-se o mencionado terreno para a construção do prédio onde será instalado o escritório e sede da referida entidade. Artigo 4º, a transferência de domínio do mencionado terreno será procedida com a conclusão das obras e instalação do escritório, que deverá ocorrer num prazo de dois anos sob pena de reversão do imóvel para o patrimônio público. Artigo 5º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação e revogada a disposições encontradas. Oficio número 0107,95, Tabuleiro do Norte, 29 de junho de 1995. Senhor Presidente, cumpre-nos o dever com a para no parágrafo 1º do artigo 60 da lei orgânica do município de Tabuleiro do Norte, não obstante o elevado espírito público do eminente vereador Paulo Marcel de Oliveira, que propôs a matéria, somos levados a vetar em todo o projeto de lei número 004,95 de 18 de maio de 1995, que é disciplina o transporte escolar do município de Tabuleiro do Norte e das outras providências, considerando que o artigo 1º do projeto de lei número 004,95 estabelece que o município de Tabuleiro do Norte ficará responsável pelo transporte de todos os alunos gratuitamente, ferindo frontalmente a Constituição Federal, artigo 30, que constitui encargos das administrações municipais de transporte na zona rural para a sede do município ou para o distrito mais próximo. Alunos carentes matriculados a partir da quinta série do primeiro grau e não os alunos matriculados em séries menores do que a quinta série. Artigo 30. Constitui encargos... Aqui é o artigo 30 da Constituição Federal. Constituição Estadual. Ló dizendo. Constitui encargos das administrações municipais de transporte da zona rural e sede do município para os distritos mais próximos. São alunos carentes matriculados a partir da quinta série do primeiro grau. B. Para, por outro lado, com as devidas adaptações, aplicam-se ao Legislativo Municipal várias regras referentes ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa. Os vereadores no exercício do seu mandato e na área do município gozam da prerrogativa da inviolabilidade e estão sujeitos às proibições e incompatibilidades que vigoram para os membros do Congresso Nacional. Artigo 54 da Constituição Federal. C. Dentro do que estabelece a Constituição Federal, as matérias de natureza orçamentária são próprias do Poder Executivo, não podendo os Poderes Legislativos criarem para os Poderes Executivos despesas no projeto em tela, apesar do alto alcance social que o mesmo se reveste, não poderia o Poder Legislativo Municipal criar encargos financeiros para o Executivo Municipal, a não ser aqueles já previstos em lei. D. Ademais, na sua sabedoria, a Lei Orgânica do Município de Tabuleiro do Norte estabelece no seu artigo 57 que são iniciativas exclusivas do prefeito as leis que disponham, dentre outras, as que vestem sobre matéria orçamentária e as que alterem a estrutura e as atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública, no caso citado projeto-lei, este atribui ao Poder Executivo despesas e ainda determina atribuições à Secretaria de Educação e Desportos. Artigo 57. São iniciativas exclusivas do prefeito as leis que dispõe sobre 1. A criação, transformação ou extinção de cargos, função ou emprego público na administração direta e autarquias o aumento de sua remuneração respeitados. Artigo 7º, o artigo 7º, inciso 4º e 7º e 37º, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. 2º, servidores públicos sem regime jurídico para o vimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. 3º, criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes a órgãos da administração pública. 4º, matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de créditos ou concede auxílios, prêmios e subvenções. Ministro Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Oficio remetido à época ao senhor Manuel Moreira de Almeida, que estava como presidente da Câmara na saída da nossa presidente titular. Projeto de lei nº 433, concede ajuda financeira à entidade que indica e dá outras providências. Prefeito Municipal do Tabuleiro do Norte, faça saber que a Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder uma ajuda financeira mensal no valor de 500 reais à Santa Casa de Misericórdia com sede em Fortaleza, Ceará. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e advogada às instituições de contrário. Passa da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte em 13 de julho de 1995, no Estão Nogueira de Vasconcelos. São essas as matérias, os projetos de lei que se encontram na ordem do dia, Sra. Presidente, Srs. Vereadores. A palavra está concedida aos Srs. Vereadores, mas, primeiro do que tudo, eu queria pedir que só falarem sobre os requerimentos. Não pode ser concedida a palavra para outros assuntos o ordem do regimento. Eu queria agradecer a vocês. Também dizer aos senhores, no birô de cada um de vocês, na gaveta de vocês, tem umas revistas, tem emoções que eu trouxe de Brasília, foi justamente o que foi entregue. Isso a gente não vai falar sobre hoje, só que cada um de vocês procura na gaveta, já estou vendo vereadores, foi uma lembrancinha que eu pude trazer para vocês. No dia da nossa próxima reunião de agosto, a gente irá falar sobre o que a gente teve de bom e de ruim, né? Queria pedir aos senhores vereadores, também, um minuto de silêncio pela perda do nosso padre Augusto, que também esteve na nossa Igreja Tabuleiro do Norte. Obrigada a vocês pela compreensão e pelo apoio, talvez, pela saudade que deixou na nossa Igreja Tabuleiro do Norte. Pela saudade que deixou na nossa Igreja ter sido um bom padre na nossa paródia. A palavra está concedida ao dobre vereador Manoel Moreira. Senhora Presidente, senhores vereadores, assessoria da casa, membro da ACATAM, doutor Salamão, assistente aqui da casa, senhora Presidente, deixe a gente contente em uma convocatória dessa feita pelo Executivo e a gente vê 13 vereadores presentes. Isso é motivo de satisfação para a gente que faz parte do Parlamento de Tabuleiro. Sabemos nós que as convocações extraordinárias ninguém recebe nada para comparecer, a gente vem só pelo dever de cumprir com a missão de vereador e acompanhando também as convocatórias extraordinárias, tanto estadual como nacional, a gente vê os caras ganhando dinheiro e os plenários vazios. Então deve-se ressaltar que a importância do comparecimento de 13 vereadores numa convocatória extraordinária que, como acabei de dizer, não tem nenhum incentivo financeiro para se comparecer às reuniões extraordinárias. Dos oito pontos que motivou, que sedimentou a convocatória extraordinária, que eu sei que, por força do regimento, tem que se discutir dentro da convocatória extraordinária, sem fugir do assunto, mas como é um assunto que eu venho discutindo com o Executivo há tempos e com algum segmento da sociedade e como uma das convocatórias, duas das convocatórias falam de uma categoria altamente importante de tabuleiro, que é a Associação dos Caminhoneiros de Tabuleiro do Norte, de fundamental importância todos os dois, ao meu ver, tanto a doação do terreno como a tentativa de construir o parte dos caminhoneiros, mas o nono ponto dessa convocatória extraordinária, eu não consegui, não consegui fazer que o Executivo encaminhasse para o Poder Legislativo para que nós pudéssemos aqui hoje estar aprovando, que era a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Precisa nós, e eu peço permissão à Vossa Excelência para deixar o terceiro comentário, porque eu não estou fora do assunto, porque a pauta da convocatória por dois momentos fala em uma associação de caminhoneiros, então eu vou falar de caminhoneiros e depois entro no outro ramo. É necessário que cada um de nós tomo conhecimento que essa categoria tão importante para Tabuleiro está agonizando, agonizando nos cheques especiais, quase todos os caminhoneiros que têm cheque especial estão no seu limite, usando o seu limite, pagando juros de 13 a 14,5%, quer dizer, os fretos estão terrivelmente ruins, as estradas muito piores, dando infecção com muito mais facilidade dos caminhões, e tem um recurso, uma linha de crédito, que poderia dar uma injeção de ânimo nesse corpo anêmico que está hoje nos caminhoneiros, e por tabela está levando à metalurgia que sobrevive por conta dos caminhoneiros. As oficinas metal-mecânicas estão também entrando em dificuldades terríveis porque são sustentadas basicamente pelos caminhoneiros. E tentando incentivar essa categoria, individualizando, conversando um a outro, já tenho presenciei três ou quatro situações desagradáveis de dono de oficina cobrando a caminhoneiro e eles dizendo que teve as paciências, ele já tinha feito três viagens, mas não tinha conseguido saudar recursos para liquidar suas contas, inclusive, horas, situações até desagradáveis, a gente presenciou. E nós, divulgando esse programa de desenvolvimento municipal, esse dinheiro do FAT e do Fundo de Amparo é o trabalhador que tem carência, tem uma carência, o juro é muito mais barato do que o juro de cheque especial, mais barato, quase 10% mais barato e nós não conhecemos o senhor prefeito a enviar a mensagem. Fizemos o projeto de lei por ser conhecedor em matéria que demanda recursos não pode ser de iniciativa de nenhum parlamentar. Fizemos o projeto, deixamos nos trinque de acordo com a lei que criou o Fundo de Amparo do Trabalhador e entreguemos ao secretário de Administração, entreguemos ao secretário de Indústria e Comércio e entreguemos ao senhor prefeito. Não deixo aqui de dizer que ele não vai compreender porque o doutor Nestor tem uma visão às vezes a gente até acha que ele é lunático então a visão não conseguiu não sei se por um tipo da assessoria não sei se não faltou também empenho nessa casa já que chamou o gerente do Banco do Nordeste para falar do assunto talvez não tenha do Banco do Brasil talvez não tenha todo mundo se empenhado a convencer a importância de Tabuleiro do Norte ser criado o PRODEM importante para os caminhoneiros importante para as oficinas importante até para Camelô até para Camelô do Meio da Rua tem linha de crédito do Fundo de Amparo ao Trabalhador um recurso que eu tenho conhecimento dele porque foi um recurso brigado em comissões em Brasília e a gente sabe como foi que ele foi criado ele foi criado uns tinham a visão que era para se dar cesta ao trabalhador que perdesse o emprego dessa ajuda de custo pagasse aluguel e outros tinham a visão e foi motivo de debate lá que ele deveria ser enxertado na geração de emprego e renda que era para gerar mais emprego e chamar o trabalhador para seu campo de novo de trabalho e ganhar sua vida então o tabuleiro pode entrar senhora senhora presidente nesse dinheiro pode entrar recurso pode deixar de perder milhares de reais em juros absurdos aí criados pelos bancos no cheque especial pode entrar recurso no município através do ISS de imposto sobre civis que os 5 mil reais que o prefeito o senhor prefeito está enganchado para criar o PRODEM com certeza se ele botar na planilha ele arrecada no primeiro mês que foi entrado uns 4 ou 5 projetos em tabuleiro ele arrecada de ISS e de IPTU porque o PRODEM condiciona também a que é formalizada a empresa formalizada só será beneficiada se tiver rigorosamente em dia com suas obrigações sociais é altamente importante mas ele pensa também na informalidade atua na informalidade até 5 mil reais então eu acho que aqui fica para nós talvez até a obrigação de tentar forçar mais uma convocatória extraordinária e um compromisso se for convocado que compareça nesse número de vereador que deu hoje ou quem sabe na sua plenitude de 100% e a certeza de que se não for criada uma alternativa a principal alavanca de desenvolvimento de tabuleiro que é os caminhoneiros pode deixar de ser pode deixar de ser porque só ela vai fazer um levantamento no Banco do Brasil no BEC onde eles tem cheque especial para ver que tamanho está o rombo deles dentro do cheque especial e ver a quantia de juros que é quem tem cheque quem quiser saber a quantia de juros que se paga use o seu limite do cheque especial para ver no final do mês não há renda não há fonte de recurso em tabuleiro que suporte o pagamento de um cheque especial e quase todos os caminhoneiros estão usando e lamentavelmente uma parte dos donos de oficina também estão usando quer dizer os dois principais ramos de atividade de nossa cidade estão agonizando necessita de um empenho muito grande de nossa parte e do poder executivo para que seja criado esse PRODEM que é um dinheiro que volta mas volta com juros mais baratos e tem uma certa carência era isso senhora presidenta era isso senhores vereadores que tinha a trazer nessa convocatória com a palavra o nobre secretário Sérgio Neu Guirabal senhora presidente senhores vereadores membro meu querido amigo Salomão membro da ACATAM senhor marinheiro senhores secretário funcionário da casa é apenas senhora presidente nós estamos curtindo as séries como diz no nosso linguajar né estou com a família em Fortaleza e tivemos em Paracuru no começo do mês com o pessoal da Seneco mais uma vez consagramos campeão na modalidade de handball masculino na praia foi muito festejado muito parabenizado o tabuleiro do norte o nome tabuleiro nós ficamos em terceiro lugar no geral no jornal saiu que a gente tinha ficado em quarto lugar mas nós ficamos em terceiro lugar no geral só fomos campeão em uma modalidade só participamos de três imagina se a gente tem participado com mais modalidades mas se saímos muito bem graças a Deus e ficamos na frente de colégios como Júlia Jorge como João Pontes Carolina Sucupira e outros mais que são colégios renomados na frente do próprio Paracuru na frente de Orois e outros colégios a senhora presidente estou dizendo isso senhora presidente e senhores vereadores apenas para dizer que estávamos atentos a convocação e em telefonema para essa casa nós telefonamos subimos da convocação e solicitamos as matérias até para ler não vim aqui pegar mas teve uma pessoa que levou e eu até pedi ao nobre assessor administrativo que batesse xerox eu não sei se a senhora presidente não estava no dia eu dei a ideia para falar com a senhora para a senhora autorizar que fosse colocado na mesa de cada um porque são projetos que diz respeito a nossa a nossa parte de vereança e que seriam apreciados com rapidez e nós revendo esses projetos eu queria que da tribuna senhora presidente apresentar uma emenda e solicitar dos nobres vereadores e até do meu amigo Salomão que faz parte da Catan que não é nada contra a Catan a emenda diz respeito a doação do terreno para a Catan não sei se é merecedora da emenda e se não for eu digo aos senhores vereadores que retiram a emenda na mesma hora sem nenhum problema porque revendo quando foi feita a doação para a liga do outro terreno foi colocado que se houver dissolução da liga o próprio o que tivesse feito em cima daquele terreno ficaria para o município e nesse projeto não sei se houve esquecimento da prefeitura do executivo e a nossa emenda diz respeito apenas assim emenda ao projeto de lei número 432 de 13 de julho de 95 emenda aditiva número 001 barra 95 vereador Salino Guirabaus no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 120 seu parágrafo 4 da resolução número 001 barra 90 de 12 de dezembro de 90 é o regimento interno resolve apresentar a segunda emenda fica acrescida mais um artigo ao projeto de lei número 432 de 13 de julho de 95 que terá a seguinte redação terá a seguinte redação artigo 5 se houver dissolução da mencionada associação o terreno juntamente com as benfeitorias reverterão para o patrimônio público municipal sala da sessão da câmara municipal tabuleiro do norte em 20 de junho de 1995 vereador Celina Nogueira Barros eu queria colocar a apreciação dos senhores vereadores se acharem que eu devo entrar com a emenda a emenda está pronta está assinada se não não tem nenhum problema retiro a emenda não tem nenhum problema só o cuidado da gente ter porque a gente sabe de uma doação em nenhum momento vai se pensar a prefeitura ou o patrimônio público está doando o terreno a uma entidade como doou a liga como está doando como doou a maçonaria como está doando a ACATAM e a gente parabeniza isso a ação a atitude do senhor prefeito essas doações para essas entidades sérias mas até quando ela é séria até quando a ACATAM é séria até quando a maçonaria é séria até quando a liga é séria até quando a câmara é séria então isso o cuidado nosso é só esse de tudo aquilo que for doado quando for dissolvido a associação que se retorne para o patrimônio público não para o prefeito não para a câmara que se retorne ao patrimônio público muito obrigado senhora presidente senhores vereadores com a palavra o vereador Roberto Wagner de Freire senhora presidente senhores vereadores na realidade eu tinha botado em pauta aqui alguns assuntos mas como a presidente pediu eu vou deixar para a próxima reunião né e aqui só parabenizando a ACATAM por tenho certeza que vai ser aprovado aqui a doação do terreno né como a questão da Santa Casa de Misericórdia eu acho fundamental a ajuda da prefeitura porque a campanha está muito grande e a gente vê o sofrimento das pessoas quando chegam lá e está retornando sem ser atendida porque não existe condições mínimas condições mínimas para esse atendimento e os outros projetos o executivo se encontra de parabéns por tentar colocar coisas importantes para o município na próxima reunião do dia 4 de agosto estarei colocando os pontos que eu tinha escrito aqui só colocando que representei a Câmara de Tabulir do Norte na quinta-feira passada dia 6 de julho no plano de desenvolvimento do município de Alto Santo plano isso que estarei trazendo aqui para dia 4 para tentar junto com o executivo fazer o mesmo lançamento que foi feito lá pela Embrapa pelo SEBRAE né uma coisa bem importante bem fundamentada portanto dia 4 estarei aqui apresentando para os senhores vereadores já as minhas palavras muito obrigado suspenderei a sessão por 30 minutos para as comissões legislação justiça e redação final e de finanças de orçamento formular os seus parecidos doutores vamos se comportar nas suas cadeiras para começar chama aí o vereador Marcos Moreira aí era o vereador Marcos hein solicito o primeiro secretário voltando ao nosso trabalho solicito o primeiro secretário ler os pareceres das comissões técnicas e permanentes que analisaram os projetos projeto de lei número 427 barra 95 relator vereador Roberto Wagner Freitas versus os presentes altos sobre o projeto de lei número 427 de 28 de junho de 95 de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre a abertura de crédito espécie da outras providências município tabuleiro do norte necessita urgentemente da construção de um novo cemitério quem visita o cemitério antigo vê o quanto se encontra congestionado impossibilitando novos sepultamentos é uma vergonha entrar no cemitério de tabuleiro porque não existe como você transitar sem que tenha que passar por cima dos túmulos já existente é um verdadeiro caos proponho a todos viabilizar o projeto para que tenhamos logo um local condigno para sepultar os nossos entes queridos onde o imposto opino seja submetido ao plenário com a recomendação favorável saída das sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte em 20 de julho de 1995 vereador Roberto Wagner de Freitas também senhora presidente as comissões de legislação justiça e redação final de finanças e orçamento adotam e recomendo o parecer do seu relator presidente da comissão de legislação justiça e redação final vereador Pedro Almeida Maia vice-presidente vereador Francisco Cláudio de Oliveira e relator Roberto Wagner de Freitas presidente da comissão de finanças e orçamento vereador de Benio Oliveira Chaves vice-presidente Zé Dário Freitas de Lima e o relator aqui que era o vereador Aragaci foi assinado novamente pelo vereador Roberto Wagner de Freitas senhora presidente eu daria aqui uma sugestão passei por por projeto a senhora colocaria agora em votação porque se não ler tudo aqui a gente não sabe nem o que foi que certo senhora presidente colocarei em votação o projeto de lei 427 28 de junho de 1996 primeira votação o projeto de lei 427 95 28 de junho de 1995 que dispõe sobre abertura de crédito especial de orçamento vigente e da outra providência colocarei em votação Aragaci Monteiro Chaves Acompanho o parecer do relator sim Ed Benio da Oliveira Chaves Francisco Hilario de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dário Freire de Lima José Rebouças da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Marcial de Oliveira Pedro de Almeida Maia Raimundo Dinardo da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Sônia Maria Noronha Chaves Aprovado por unanimidade Projeto de lei número 428 barra 95 relator vereador Roberto Wagner Freitas versus presente alto sobre o projeto de lei número 428 barra 95 de 29 de junho de 1995 de autoria do Poder Executivo Municipal que é disciplina o transporte escolar do município Tabuleiro do Norte e da outras providências O Poder Executivo tem procurado dar uma assistência muito grande à classe estudantil do nosso município Vários veículos estão sendo utilizados para transportar os estudantes na zona rural para a zona urbana Nossa população estudantil como os pais estão gratificados pelos transportes existentes Mas não podemos esquecer que existe uma parcela de estudantes que frequentam a FAF da Inde Moeiro do Norte que precisam merecer o apoio do Poder Executivo do nosso município já que estão procurando se qualificar e elevar cada vez mais o ensino de tabuleiro do Norte Para isso estamos acatando o teor do projeto de lei que visa proporcionar aos estudantes do nosso município de meios de transporte para o processo ensino-aprendizagem esteja ao alcance de todo Ante o exposto ao pino seja submetido ao plenário para devida apreciação com a recomendação favorável Palácio Legislativo em 20 de julho de 1995 Roberto Wagner de Freitas relatou a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final adota e recomenda o parecer de seu relator Presidente Pedro Almeida Maia Vice-Presidente Francisco Lado de Oliveira e relator Roberto Wagner de Freitas Senhores vereadores colocarei em votação o projeto de lei 428-95 que disciplina o transporte escolar no município de Tabuleiro do Norte e de outras providências da Gassim Monteiro Chaves Celino Nogueira Barros Sim, senhora Ed Benilde Oliveira Chaves Francisco Lardo de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dário Freitas José Dário Freire de Lima José Bolsa da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Maciel de Oliveira Pedro de Almeida Maia Raimundo Dinada Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Eu queria fazer uma declaração de voto nessa questão dessa discussão e queria até pedir ao nosso assessor que ele explicasse da forma que foi passada para mim que Paulo Maciel lançou esse projeto mas parece que regimentalmente não pode ter uma explicação aí colocada aí eu queria parabenizar o vereador Paulo Maciel pela ideia é fundamental isso e com a explicação se reforça mais porque é que não pode ser o vereador e sim o poder executivo o poder executivo acatou a ideia parabenizando assim os dois pela essa benfeitoria aos estudantes que faz faculdade no meio do norte e que já tem uma despesa enorme de fazer faculdade e o município ajudando assim a contribuição de se formar com menos gastos no caso o voto é do parecer sim Sônia Maria Noronha Chava aprovado por unanimidade projeto de lei número 429 barra 95 o relator Roberto Wagner Freitas presente parecer desrespeito ao projeto de lei número 429 barra 95 de 10 de julho de 1995 de autoria do senhor prefeito municipal que concede aumento de salários vencimento e gratificação aos servidores da administração municipal e das outras providências o poder executivo sempre procurou manter dentro do contexto constitucional uma negociação com a entidade de classe visando dar reajuste negociáveis dentro da medida do possível o executivo procurou ajustar a folha de pagamento de seus servidores de maneira racional tomando por base a realidade do erário municipal a proposta apresentada merece a devida pré-aprovação dos pares dessa casa sala de exceção da câmara municipal do tabuleiro do norte em 20 de julho de 1995 vereador Roberto Wagner Freitas relator as comissões de legislação de justiça e redação final e de finanças e orçamento adota e recomenda o parecer do seu relator presidente da comissão de legislação de justiça e redação final Pedro Almeida Maia vice-presidente Francisco Lado de Oliveira e o nobre relator vereador Roberto Wagner Freitas presidente da comissão de finanças e orçamento vereador Edbenio Oliveira Chaves e o vice-presidente vereador Zé Dário Freire de Lima senhores vereadores colocaram em votação o projeto de lei 429 Barna Paragaci Monteiro Chaves ausente Celino Nogueira Barros de Benildo Oliveira Chaves Francisco Lado de Oliveira Marcos Moreira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dário Freire de Lima José Rebouça da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Maciel de Oliveira ausente Pedro de Almeida Maia Raimundo Dinardo da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Sônia Maria Noronha Chaves Aprovado por unanimidade Projeto de lei número 430 barra 95 Relator vereador vereador presidente Edbenio Oliveira Chaves Versos Versos presentes altos sobre o projeto de lei número 430 barra 95 de autoria do senhor prefeito municipal que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 1996 da prefeitura municipal tabuleiro do norte por força do artigo 24 da constituição federal e seus incisos assim definem abre parênteses artigo 24 compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre dois pontos um direito tributário financeiro penitenciário econômico e urbanístico dois orçamento já o artigo 165 2 parágrafo segundo e nono inciso um e dois assim estabelece fecha parênteses artigos 165 as leis de iniciativa do poder executivo estabelecerão dois as diretrizes orçamentárias parágrafo segundo a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal incluindo as despesas de capital a elaboração de lei orçamentária anual disporá sobre as alterações na legislação e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e oficiais de fomento parágrafo nono cabe a lei complementar um dispor sobre o exercício financeiro a vigência os prazos a elaboração e a organização do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e da lei da orçamentária anual dois estabelecer norma de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e financiamento do fundo no ato das exposições constitucionais transitórias da constituição federal no seu artigo 35 parágrafo segundo inciso dois assim estatue artigo parágrafo segundo até a entrada da vigência em vigor da lei complementar que se refere ao artigo 165 parágrafo nono um e dois serão obedecidas as seguintes normas dois projeto de lei de diretriz de diretriz orçamentária será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa a constituição estadual no seu artigo 16 inciso 1 e 2 em verbes artigo 16 o estado participará em caráter concorrente da legislação sobre 1 direito tributário financeiro penitenciário econômico e urbanístico 2 passamento o artigo 203 da carta estadual e seus incisos 2 assim determina artigo 203 o estado programará as suas atividades financeiras mediante lei de iniciativa do poder executivo abrangendo 2 diretrizes orçamentárias parágrafo segundo a lei de diretriz orçamentária definirá as metas e prioridades deduzidas do plano plurianual a serem aplicáveis no exercício de atividades administrativas em geral incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente orientará a elaboração da lei orçamentária anual assegurada a ordem cronológica prevista no plano plurianual disporá sobre as alterações da relação tributária e estabelecerá as diretrizes políticas para observância pelas agências financeiras oficiais de fomento observar as seguintes normas 1 o projeto de lei de diretriz orçamentária deverá ser encaminhado pelo executivo à assembleia até 2 de maio do ano que prevalecerá a vigência de orçamento anual subsequente 2 a elaboração a elaboração deverá estar concluída em 60 dias exigindo-se maioria absoluta para sua aprovação regendo-se em tudo ou mais pelas normas do processo legislativo observa-se todavia a desobediência ao dispositivo constitucional artigo 35 parágrafo segundo item 2 ato das disposições das disposições constitucionais transitórias da CF Constituição Federal que determina prazo para o encaminhamento ao projeto ao legislativo isso posto observado o disposto no artigo 80 inciso 2 da resolução do 001 barra 90 de 12 de dezembro de 1990 entre parênteses o regimento interno opino seja submetido ao plenário para devida apreciação com a recomendação favorável sala das seções da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte em 20 de julho de 1995 relator e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Edmundio Oliveira Chaves vice-presidente Zé Dário Freire de Lima vice-presidente da comissão senhores vereadores colocarei em votação o projeto de lei 430 barra 95 que disciplina sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 1996 e de outras providências Aragacir Monteiro Chaves ausente Celino Nogueira Barros sim a senhora Diverinho da Oliveira Chaves sim Francisco Laro de Oliveira sim Francisco Marcos Moreira sim João Antônio Viana sim José Dário Freire de Lima José Rebouças da Costa Manoel Moreira de Almeida Paulo Maciel de Oliveira ausente Pedro de Almeida Maia Raimão Dinado da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Sonia Maria Noronha Chaves Aprovado por unanimidade Projeto de lei número 431 barra 95 relatou vereador Roberto Wagner de Freitas presente e parecer diz respeito ao projeto de lei número 431 barra 95 de 10 de julho de 1995 que dispõe sobre a abertura de crédito especial orçamento vigente e da outras providências ao analisarmos o projeto SUS mencionado vislumbramos a ideia do chefe do executivo em construir uma obra que ficará nos anais da história do Tabuleiro do Norte que é o parque para estacionamento dos caminhoneiros dos caminhões desafogando as nossas ruas estreitas e ao mesmo tempo propiciando mais segurança as cargas e veículos esperamos que com a aprovação desse projeto tenhamos partilhado em proporcionar o progresso da cidade dos caminhoneiros e ao mesmo tempo dar o apoio necessário à categoria que até bem pouco tempo estava a mercê da própria sorte ante o exposto ao pino seja submetido com a recomendação favorável à propositura sala da sessão da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte em 20 de julho de 1995 relatou vereador Roberto Wagner de Freitas as comissões de legislação justiça e redação final e finanças e orçamento adotam e recomendo o parecer do seu relator presidente da comissão de legislação justiça e redação final Pedro Almeida Maia vice-presidente Francisco Hilario de Oliveira relator vereador Roberto Wagner de Freitas comissão presidente da comissão de finanças e orçamento vereador Edbenio Oliveira Chaves e vereador vice-presidente Sedário Freitas de Lima senhores vereadores coloca em votação projeto de lei 431 barra 95 que dispõe sobre abertura de crédito especial ao orçamento vigente de outras providências Aragacir Monteiro Chaves ausente Celino Nogueira Barros voto sim senhora Edbenio Oliveira Chaves Francisco Hilario de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dário Freira de Lima José Rebouças da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Marcial de Oliveira ausente Pedro de Almeida Maia Raimundo Dinardo da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Sônia Maria Noronha Chaves aprovado por unanimidade senhora presidente senhores vereadores o o parecer do projeto 432 feito pelo nobre vereador Roberto Wagner de Freitas que eu passarei a ler foi feito antes da entrada da nossa emenda então passarei a ler o projeto e depois terá que ser votado primeiro a emenda e depois o projeto parecer projeto de lei número 432 barra 95 relator Roberto Wagner de Freitas versos presente alto sobre o projeto de lei número 432 barra 95 de 3 de julho de 95 que autoriza o executivo a doar o terreno que indica e dá outras providências ao analisarmos o projeto vimos o executivo atender os anseios da ACATAM que priorizava um terreno urbano de boa localização para a construção do escritório para melhor servir aos caminhoneiros todas as entidades procuram um espaço para se desenvolverem e nada mais justo do que proporcionarmos a ACATAM de um terreno propício para sua sede onde todos terão acesso com muito mais facilidade já que se encontra na área nobre da cidade já que a tabuleira do norte é a terra dos caminhoneiros nada é mais justo do que o executivo facilitar a vida daqueles que transportam o progresso do país Anto exposto a pino seja submetido ao plenário para a devida apreciação com a recomendação favorável palácio legislativo em 20 de julho de 1995 vereador Roberto Wagner Freitas comissão de legislação justiça e redação final adota e recomenda o parecido do seu relator comissão de legislação justiça e redação final vereador Pedro Almeida Maia presidente vereador Francisco Cláudio Oliveira vice-presidente e o vereador Roberto Wagner Freitas relator senhores vereadores em votação única a emenda aditiva 001 barra 95 do vereador Celino Nogueira Barros do projeto de lei 432 barra 95 que autoriza a doação do terreno e indica da outras providências Aragacir Monteiro Chaves ausente Celino Nogueira Barros senhora presidente eu queria senhores vereadores justificar o voto e a emenda a emenda foi no sentido claro nós somos completamente a favor tanto somos a favor a Catan que de início o prefeito quando foi solicitado aqui tinha mando um ofício dizendo que não era possível arranjar o terreno para a Catan e fomos nós acompanhados de outros vereadores como o nobre líder do prefeito na câmara o vereador Adinado e fizemos a solicitação pedimos o prefeito e ele até que numa reunião juntos com os caminhoneiros lá na Catan tinha nos decidido já eu tinha conversado com o vereador Aragacir tinha nos decidido a atender e disse perante aos caminhoneiros então nós somos completamente a favor apenas essa emenda senhora presidente foi o cuidado de ter com a coisa pública eu voto sim Edbenildo Oliveira Chaves Francisco Ilaro de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dário Freire de Lima José Rebouça da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Maciel de Oliveira ausente Pedro de Almeida Maia Raimundo Dinar da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas e Sônia Maria Noronha Chaves Aprovado a emenda por unanimidade em seguida colocarei em votação o projeto de lei número 432 barra 95 que autoriza a doação do terreno e indica outras providências Aragacy Monteiro Chaves ausente Celino Nogueira Barros Sim senhora Edbenildo Oliveira Chaves Francisco Ilaro de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dário Freire de Lima José Rebouça da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Maciel de Oliveira ausente Pedro de Almeida Maia Raimundo Dinardo da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Sônia Maria Noronha Chaves Aprovado por unanimidade Veto Assunto Veto ao projeto de lei número 004 barra 95 de 18 de 5 de 95 relator vereador Roberto Wagner Freitas Versos presentes altos sobre o veto total do projeto de lei número 004 barra 95 de autoria do vereador Paulo Maciel de Oliveira que disciplina o transporte escolar do município Tabuleiro do norte e das outras providências por ferir dispositivos constitucionais como o artigo 30 da constituição do estado do Ceará e dispositivo da constituição federal que o vereador não pode legislar em matéria de natureza orçamentária já que são próprios do poder executivo acatamos o veto total do senhor prefeito municipal por entender que o projeto de lei aprovado nessa casa não estava de conforme com os princípios constitucionais legais antes do exposto ao pino seja submetido ao plenário com a recomendação favorável ao veto do poder executivo municipal palácio legislativo em 20 de junho de 1995 relator Roberto Wagner Freitas a comissão de legislação justiça e redação final adota e recomenda o parecer do seu relator presidente vereador Pedro Almeida Maia vice-presidente vereador Francisco Lá de Oliveira e vereador relator Roberto Wagner Freitas senhores vereadores senhores vereadores em votação única o veto total do projeto de lei número 004 barra 95 do vereador Paulo Marcial de Oliveira que disciplina os transportes escolar do município de Itabuleiro do Norte e outras providências Aragarcio Monteiro Chaves ausente Celino Nogueira Barros senhora presidente senhores vereadores eu queria até pedir desculpa porque eu estou eu quero mais uma vez fazer uso da palavra na hora do voto justificar que no dia que foi votado esse projeto esse 004 eu disse nessa tribuna procure aí a fita que eu disse que era votava sim mas tinha quase certeza que era inconstitucional tinha quase certeza por isso e parabenizei o vereador Paulo Marcial pela iniciativa de propor até as ideias que o executivo pegou e transformou em projeto mas que não poderia ser feito em forma de projeto e sim em forma de requerimento me lembro bem que disse da tribuna da casa mas voto sim pena de da gente vetar um projeto aprovado por nós mas tivemos a tenho certeza que não foi por ignorância não foi por não saber das coisas foi pela a iniciativa de tentar ajudar o colega e que foi transformado num projeto mesmo encaminhado pelo executivo voto sim senhora presidente é de Benildo Oliveira Chaves Francisco Laro de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dário Freire de Lima José Rebouças da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Marcial de Oliveira ausente Pedro de Almeida Maia Raimundo Dinado da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Bem senhora presidente senhores vereadores e pessoas aqui presentes era isso que eu queria explicar para os colegas vereadores na realidade a gente está o meu parecer de veto ao projeto é em cima da construção quer dizer se é inconstitucional nós temos que seguir as normas para isso mas o vereador está de parabéns e como executivo também compreendeu a questão de estar em regular o projeto e fez um novo projeto né absolvendo a ideia do nosso colega vereador Paulo Maciel portanto era isso sim Sônia Maria Noronha Chaves aprovado Projeto de lei número 433 barra 95 relator vereador Edbenio Oliveira Chaves versus os presentes autos sobre o projeto de lei número 433 barra 95 de 3 de julho de 95 que concede ajuda financeira à entidade que indica e dá outras providências o sistema de saúde do país encontra-se em precárias condições o mais importante é que a nossa população carente precisa de atendimento e os mesmo do SUS sempre encontram-se defasados com vários meses de atraso nos seus repassos sabemos que a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza atende as populações carentes do interior mas em virtude do atraso dos recursos financeiros encontra-se com grande dificuldade para atender a grande demanda de pacientes é salutar o município de Tabuleiro do Norte ajudar financeiramente aquele hospital que tanto tem colaborado com a saúde dos nossos munícipes e para tanto proponho aos nossos pares que aprove o projeto em pauta já que é uma medida que os demais municípios cearenses estão acatando ante o exposto a opinião seja submetido ao plenário com a recomendação favorável sala das sessões da câmara municipal do tabuleiro do norte em 20 de julho de 1995 vereador relator Edbenio Oliveira Chaves com a recomendação da comissão de finanças e orçamento seu presidente vereador Edbenio Oliveira Chaves e o senhor vice-presidente Zedário Freire de Lima vereador mais do que justo essa doação até gostaria de fazer só um cinco comentados aqui rápido já que não vou votar mas vou assinar porque a Santa Casa do Misericórdia nós temos muita dificuldade pelo menos eu que muito aperreio lá na área de saúde a gente tem muita dificuldade de chegar pela situação sabemos que lá está muito difícil e na época de Alcísio Monteiro Chaves sendo prefeito ele dava essa doação e se tornava bem mais fácil quando se falava que era de tabuleiro do norte é muito justo foi muito importante eu acho que merece o apoio dos senhores vereadores e colocarei em votação o projeto de lei número 433 barra 95 que concede ajuda financeira a Santa a entidade que indica e dá outras providências Aragacir Monteiro Chaves ausente Estelino Nogueira Barros eu voto sim parabenizando aqui o executivo e o nobre relator eminente vereador Edbenildo Oliveira Chaves senhora presidente Edbenildo Oliveira Chaves Francisco Hilario de Oliveira Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana José Dario Freire de Lima José Rebouças da Costa Manuel Moreira de Almeida Paulo Maciel de Oliveira ausente Pedro de Almeida Maia Raimundo Dinar da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas e Sônia Maria Noronha Chaves aprovado por unanimidade senhores vereadores nós teremos em seguida para a segunda votação senhores vereadores a gente terá outra reuniãozinha agora 11 horas colocarei os senhores vereadores para convocarei os senhores vereadores para 11 horas desse corrente dia assistirem mais uma sessão extraordinária poderemos até e se rir como vocês pausa e Obrigado.